Bom, boa tarde a todos vocês, é muito bom poder participar mesmo à distância desse oitavo encontro internacional dos grupos de pesquisa, intitulado aí Realidades Mistas e Convergências entre Arte, Ciência e Tecnologia, esse ano na USP. Agradeço a possibilidade de integrar o GIP e fazer parte, enfim, desses projetos tão intensos que o GIP tem e dessa organização também de eventos paralelos que são feitos a cada ano. Então, a minha participação pelo GIP e pelo Labar, ela se dá nessa primeira lâmina, quando já aparece o título Factor 5.0 Projetos Curatoriais e Práticas Expositivas, onde eu selecionei um evento que aconteceu esse ano mesmo, bem recente, já indo para a lâmina número 2, onde aparece ali então o cartaz do Factor, que é um festival de Arte, Ciência e Tecnologia que a gente organiza no Rio Grande do Sul, já na 5ª edição, então há 5 anos, e sempre tentando reunir artistas nacionais e internacionais para essas mostras. Pode passar para a terceira lâmina, Rô? É você que está passando, Rô, a lâmina? O Milton pode me fazer um sinal se está na terceira lâmina, Factor 5.0, projetos curatoriais, ok. Então, esse festival, ele surge para promover a arte digital no Estado, mas ele não se reduz a artistas do Estado. Ele é um festival que procura reunir então expoentes nacionais e internacionais a cada ano com uma temática diferente, desenvolvendo projetos sempre no campo da arte, da ciência e da tecnologia, em diversas linguagens. Desde a 1ª edição, o festival é proposto por curadorias compartilhadas, que eu fazia ou com as minhas orientandas ou com alguma colega, e desde 2017... Oi? Nara, tu vê a minha tela sendo compartilhada, onde tu aparece? Vejo, vejo. Então, eu vou agora tentar localizar lá o slide. Tu não conseguiu o slide? Não, ele está aqui. Ah, tá. Não estou conseguindo fazer o auto-opter. Oi? Aqui. Enxerga agora? Enxerga, enxerga agora, está perfeito. Agora eu vou passando e a gente vai ver. Tá. Então, como eu ia dizendo, as curadorias, elas sempre são compartilhadas, né? E nesses últimos dois anos eu venho compartilhando com uma colega, que é professora da Argentina, da UNTREF, e essa estratégia tem sido bastante proveitosa. Então, só para historiar rapidamente, no primeiro ano a gente trabalhou, a partir de 2016, com as sessões temáticas, foi Neurociência e Arte, 2017 Bioarte, e esse ano de 2018, Bioarte e Sustentabilidade. Nos anos anteriores a gente não tinha uma temática, 2014, 2015. Essa parceria, que eu comentei agora há pouco, de curadoria compartilhada com a minha colega Mariela Yereg, da UNTREF, ela tem sido bastante profícua, e no ano de 2017 a gente conseguiu integrar também a Bienal Sur, que é uma bienal que parte de Buenos Aires, mas que tem uma organização bastante tentacular, se espalha pelo mundo inteiro, e coloca como marco diferentes cidades do mundo. Então, por exemplo, Santa Maria era o marco 1055, que era um número de quilometragem. Tóquio era o marco não sei quanto. Então, assim, só para se ter uma ideia. A próxima lâmina traz o flyer do evento, o texto eu vou discutir agora em pequenas partes na sequência. O que fica interessante também de se apontar para esse evento, é que quando eu fui pedir verba na instituição, eu descobri que tinha um colega lá da ProReitoria de Extensão, que era o representante da universidade junto à ONU, nessa questão de sustentabilidade, numa ação de sustentabilidade. Então, a gente conseguiu um apoio grande nisso, são os itens, as identidades visuais que vocês veem coloridinhas ali embaixo, e com isso o evento, o Factor desse ano, foi o primeiro da universidade nessa ação da UFSM com a ONU, pensando em sustentabilidade. Então, foi algo bastante interessante. A próxima lâmina, para a gente começar a entender um pouco o texto. Então, o tema desse ano é bioarte e sustentabilidade, como eu disse, reúne artistas nacionais e internacionais, e a ideia é mais ou menos essa. Embora nem todas as exposições de arte sejam completamente sustentáveis, isso não impede que se possam realizar mostras com o tema da sustentabilidade, suas implicações sociais, políticas, estéticas e éticas. Nesse sentido, as obras podem provocar aos visitantes, não apenas uma inquietação diante da arte contemporânea, que dialoga com a biologia, tecnologia, por exemplo, mas também o engajamento com propostas alternativas de exposições artísticas que colaborem com requisitos de uma ecologia sustentável. Essa questão de se pensar que as exposições não são necessariamente sustentáveis diz respeito ao fato de que, por exemplo, nós imprimimos todo o material gráfico em papel reciclado, mas isso não significa necessariamente que seja sustentável. Então, tem alguns autores com os quais a gente trabalha que definem que é difícil pensar em exposições de arte hoje em dia que sejam sustentáveis, mas isso não impede que a gente trate de sustentabilidade. Uma das artistas que integrou a mostra é essa lâmina que vocês já têm aí, que é a Amalu Fragoso. A Amalu teve um espaço especial dentro dessa mostra. Ela também foi quem fez a abertura do simpósio, que é paralelo, aliás, integrado ao Factors. E essa obra dela, Nós Abelhas, que a maioria de vocês já deve conhecer, trata dessa experimentação em arte computacional que investiga essas inserções, então, poéticas entre arte, natureza e ciência. Vocês têm ali duas imagens, que é a circunstância da obra exposta e a ideia de participação, onde o espectador, ou, enfim, o participante, se insere dentro do que seria essa espécie de casa das abelhas, de colmeia. Uma outra artista que a gente convidou na próxima lâmina é uma artista gaúcha, Helga Correia, que trabalha com gravura e que propôs para essa mostra um olhar bastante especificado, bastante intimista para se pensar as relações de sustentabilidade. Então, ela se utiliza de uma lente de aumento para nos mostrar pequenas bricolagens onde a gente encontra esses insetos mortos. É um trabalho visualmente interessante e potencialmente inquietante para se pensar as relações também de vida e morte, que é uma questão da pesquisa dela em torno da sustentabilidade. A outra obra é de um mexicano, que é o Federico Emer. O Federico, ele trabalha com uma poética muito sutil e em torno de uma espécie de produção de organismos semivivos. Então, são, na verdade, produtos químicos, que ele traduz de uma maneira alquímica, a partir de receitas do século XIX, e cria com isso toda uma instalação. Então, essa obra, ela era de uma sutileza imensa, porque ela mexia com todo um aparato de ar que fazia com que determinadas lâminas de vidro, muito flexíveis, pudessem se movimentar nesse pequeno espaço. E essa parte do que vocês veem que parece ser uma... uma... me esqueci o nome do tempo, como é? Uma ampulheta. Uma ampulheta, obrigada. Ela traz uma movimentação constante desses elementos químicos que vão se reproduzindo, a partir dessa receita, ou de diferentes receitas que ele tem, mas aqui uma específica. Então, um trabalho muito diferente de tudo que a gente já expôs no Factors até agora. Bastante interessante mesmo. O outro trabalho, na sequência das imagens, é também de uma colega nossa aqui de Santa Maria, que tem toda uma experiência na França, que é a Raquel Fonseca. É um trabalho de fotografia, em que ela resgata imagens de plantas dentro da universidade. Então, é uma pesquisa com tecnologia móvel, com celular, né? E ela aponta a fotografia também como algo que expõe essa necessidade de uma política eficaz de sustentabilidade. Ela tem uma série dessas fotografias, a gente selecionou algumas, e também um modo de trazer o que há dentro do campus da universidade à mostra. O próximo trabalho é de uma artista argentina chamada Cláudia Valente, que é incrível, assim, o trabalho dela. É uma estrutura, né? É uma instalação artística, tecnológica, nesse formato que vocês estão vendo de flor. Então, ela parte desse dispositivo, né? De mecatrônico visual. E a ideia dela é que essa flor, ela se transforma. E ela parte de um princípio, de onde foi que ela teve a primeira intenção de criar essa obra, de ter encontrado uma florzinha muito... como se fosse uma erva daninha, uma espécie de calçado, daquelas que são todas cimentadas, e aí ela viu crescer essa florzinha. Então, a partir disso, ela começou a pensar esse trabalho, dizendo isso de uma maneira muito rápida, mostrando que uma flor selvagem seria capaz de se transformar, né? Contra a toxicidade de um lugar e, sobretudo, gerar resistência. Então, ela tem um discurso sobre a obra, em torno da resistência, que é muito bonito. Tem textos até dela já tratando disso, um que, inclusive, eu tive a oportunidade de fazer uma leitura oral. E nesse momento particular que a gente vive, pensar em resistência, né? Talvez seja a palavra mais forte, né? Ainda que seja de uma maneira suave. Então, esse trabalho dela diz respeito um pouco a isso também. O trabalho seguinte é também de um argentino, o Dario Sacco, ele já se utiliza, do ponto de vista da sustentabilidade, de dispositivos encontrados, né? Os quais ele, como um quê de engenharia, reúne e cria, né? Essa espécie de colônia de seres que são disponibilizados na sala, nas paredes, no teto, e que funcionam como uma espécie de um único organismo sonoro. É uma obra bastante interessante, esses dispositivos, eles não mudam de lugar, mas eles têm uma biunidade em decomposição que vai gerando também essa sonoridade. Então, é um trabalho de engenharia e que trata dessa ideia de colônia a partir, né? De objetos descartados, de dispositivos descartados. Bom, a última obra é essa, então, Geoformações, que são de dois ex-alunos aqui do mestrado. A Camila Zap, ela defendeu o mestrado dela trabalhando com a ideia das pedras preciosas, mas não da pedra, propriamente dito, mas daquilo que na exploração de uma mina de pedras preciosas acaba sendo gerado também como detrito, né? Como, entre aspas, lixo. A partir dessa proposta dela do mestrado, ela e esse colega, o Calixto Bento, fizeram, então, uma projeção full dome, aqui no Planetário da Universidade, que ficou bastante interessante de um resultado visual e sonoro, para tentar gerar uma espécie de imersão. Não que se parecesse com o ambiente da mina, mas que pudesse dizer respeito a certas ações do homem, né? Nessa busca pelas pedras preciosas e, em contrapartida, né? Pela geração de muitos detritos nessa busca. Então, de uma maneira bastante rápida, eu apresentei esses artistas e vou comentar agora algumas questões sobre os projetos curatoriais e as práticas expositivas. Então, num primeiro momento, os projetos curatoriais, de um modo geral do Factor, sempre tem um argumento firmado, né? Pelas curadoras, nesse caso, esse ano, eu e Mariela. Esse argumento é discutido depois nas reuniões do grupo de pesquisa aqui no Labar, onde são aprofundados, então, os conceitos norteadores, esse ano de biosustentabilidade. Então, a gente se reúne, né? Todos os alunos, os graduandos, os mestrandos e nós, pesquisadores, vamos atrás de referenciais conceituais e também artísticos para pensar a sustentabilidade. Depois, fazemos seminários e se faz uma seleção, né? Mais ou menos de acordo com as questões transdisciplinares que norteiam também as nossas reuniões, arte, ciência e tecnologia, para se eleger melhores concepções, melhores artistas para atender a esse argumento. Depois, também nessa discussão, né? A gente tem, se pensa a curadoria, depois a própria escografia, a própria mediação. Como o Factor, então, é um evento transdisciplinar, essas práticas expositivas atendem, então, as especificidades do tema em cada festival e mantém essa coerência entre obras e artistas. E, por outro lado, também as especificidades técnicas e tecnológicas, né? Da montagem, enfim, elas, considerando a diversidade de linguagens e materiais, elas, de certa maneira, são atendidas a partir das fichas técnicas recebidas, que são bem, realmente, pede também um projeto da instalação para já ter uma ideia da ocupação dessa obra no espaço. mesmo assim, a gente conta, né? Com técnicos da universidade, a equipe do Labar, e, como sempre, nada melhor do que ter os artistas juntos para fazer essa montagem da exposição. Aqui, na lâmina seguinte, as meninas, né? Da curadoria e da espografia, mais ou menos em ordem na foto. Aqui, a equipe do Labar, com alguns artistas, né? Tá a Malu ali no meio, também, a Cláudia, o Saco. E, nessa outra lâmina, a gente tem uma outra ação que a gente faz, geralmente, junto ao Factors, que é uma ação do projeto Museu de Arte, Ciência e Tecnologia aqui da universidade, geralmente, também, com óculos 3D, que é Bioarte e Sustentabilidade. Então, a gente teve, esse ano, a participação de três artistas, o Raul Dotto, a Vanessa Timen e a Fernanda Codinotti. Bom, só para, já encaminhando para o fim, então, na próxima lâmina, pode passar a próxima, por favor? A equipe aí do, é a saídação do Marte, do Bioarte, eu acabei de comentar. na próxima lâmina, a gente tem a, só para ter uma ideia do que acontece, junto ao festival, que é o Simpósio de Arte Contemporânea, com a temática também discutida em torno dessas questões do próprio festival. Então, foi arte e sustentabilidade. E aí, a importância desse evento ter sido, tanto o Factors, quanto o Simpósio, primeiro dessa ação, né, da UFSM aqui em Santa Maria, com o projeto de sustentabilidade da ONU. Na próxima lâmina, só para a gente fazer um agrado a Malu, na próxima, aí, fazendo a abertura do Simpósio, tratando das questões de sustentabilidade, a partir daquele trabalho que a gente viu no início lá da colmeia, das abelhas, a Malu todo mundo conhece, né, também a fazendeira. Na próxima lâmina, o público que esteve no evento, né, nos três dias. E aí, para encerrar, a mesa, essa de transdisciplinaridade, então, com a Maria Rosa da Ciência, comigo e com uma outra professora também da Biologia, que trata da sustentabilidade a partir do lixo. Bom, acho que a partir desse fechamento, dessa rapidez com que eu apresentei, dá para se ter uma ideia de uma pesquisa que vem sendo desenvolvida, cujo resultado é também de extensão, né, que está sendo feita aqui pelo grupo de pesquisa Arte e Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria, pelo Laboratório de Arte Contemporânea Tecnologia e Mídias Digitais, né, e com esse vínculo que a gente mantém, enfim, com vocês aí do GIP. Quero fazer um agradecimento especial a Silvia e o Marcos na organização do evento, nessa possibilidade de poder participar por Skype e um agradecimento também a Rui e o Milton e a todos vocês que nesse final de tarde, né, puderam, enfim, prestigiar um pouco dessa nossa fala. Obrigada a todas e até mais. Oi, Nara. Oi. Vamos ver se tem algumas perguntas para você, tá ok? Alguém tem uma? Marcos, tem? Ah, eu fico fazendo assim, achei que tinha... Miguel? Miguel, eu ia fazer uma pergunta. Miguel, eu tô fazendo pergunta para todo mundo, Nara, ele tá te dizendo... Ele é o nosso perguntador oficial do evento. Quanto que o Miguel tá levando para cada pergunta, Miguel? Eu tô levando... Olha aqui, ele tá levando 15 minutos a mais de orientação. Eu vou cobrar, hein? Nara, tudo bem? Obrigado pela apresentação. Tudo bom, Miguel. Eu queria te perguntar... Eu tô na frente da câmera? Aqui, ó. A minha pergunta, ela é meio institucional, mas, assim, essas parcerias com... É que eu queria olhar para ela. Muito louco. Essas parcerias institucionais com a Argentina, que, bem, eles estão mais próximos de vocês do que da gente aqui. Eu queria entender um pouco como é esse processo de trabalho, se tem alguma dificuldade maior pelas instituições serem de outros países, como funciona essa questão do convite para a própria exposição e para a própria universidade também. Tá. Então, eu conheci a Mariela faz uns três anos, quase quatro anos, e a gente começou a conversar sobre a possibilidade de parcerias. Eu convidei ela para expor aqui num primeiro momento, porque ela é artista. A partir daí, a gente verificou que as nossas universidades já tinham um convênio institucional e estabeleceu um convênio pelos grupos de pesquisa. Existe na Argentina um curso de pós-graduação que ela orienta, que é em arte eletrônica. É um nível de mestrado que seria, para nós, mais ou menos, um tecnológico, um profissional, não exatamente acadêmico. E, a partir daí, nós começamos a pensar juntas a ideia do festival em função dessa aproximação da proximidade sul-americana, mas, sobretudo, da proximidade de discussões em arte e tecnologia, em arte, ciência e tecnologia. Então, fazemos reuniões na Argentina, eu vou para lá várias vezes durante o ano, então, fazemos reuniões na UNTREF, fazemos reuniões por Skype, por WhatsApp, enfim, pelo que quer que seja, organizamos o argumento curatorial juntas, pensamos num conjunto de artistas, geralmente, da Argentina e do Brasil, às vezes, do México, casualmente, nós tivemos do México nessa edição e na anterior também, e, a partir daí, ela vai discutindo com a equipe dela lá e eu vou discutindo com a minha equipe aqui. Claro, que o evento todo é organizado aqui, a parceria dela é muito mais nessa curadoria. Depois, o que se torna um pouco mais facilitado é o que se deslocar de Buenos Aires para Santa Maria, mais ou menos, como se deslocar de São Paulo para Santa Maria, uma hora e pouquinho até Porto Alegre, depois mais uma hora até Santa Maria, então, isso facilita também. Mas, ela já esteve aqui, na pós-graduação, falando do trabalho dela, eu já estive na pós-graduação lá, falando também do meu trabalho, e talvez a parte que seja mais interessante nesse processo todo é que o resultado dessas exposições, ele também está se materializando. Então, a gente já tem, por exemplo, o catálogo do Factor de 2017 e agora vai ter o catálogo do Factor de 2018. Bilingue, o endereço disso é o site da Universidade de Santa Maria Barra Alabar, que acho que estava na primeira lâmina que eu tinha apresentado. Não sei se te respondi muito, Miguel. Contei um pouco da história. Nada, queria colocar também, mais ou menos, o que o Miguel colocou. Eu tenho a sensação que a gente não conhece a história da tecnologia na Argentina e talvez a Argentina também não conheça a tecnologia aqui no Brasil. E a gente é vizinho, e como você vê essa possibilidade desse evento trazer essas informações para ambos os lados? Ah, bem boa pergunta, Milton. Bom, o que eu vou te dizer é que eles conhecem muito mais o que acontece aqui do que a gente lá. É impressionante, assim como para eles o Brasil é uma referência. A gente não faz muita referência aos nossos vizinhos latino-americanos, mas eles têm pelo Brasil não só o respeito como uma admiração. Então, eu diria que eles conhecem mais o que a gente produz aqui do que a gente conhece o que eles produzem lá. Esse intercâmbio, essas trocas, elas estão servindo também, de certa maneira, para que artistas brasileiros possam ir para a Argentina, que foi o caso da exposição que a gente fez no ano passado na Bienal Sur lá, assim como de que artistas argentinos venham para cá. Apesar do evento acontecer numa cidade no centro do Rio Grande do Sul, numa ponta do Brasil, esse evento alicerçado junto ao simpósio, que já está na 13ª edição, tem tido uma visibilidade nacional e começa a ter uma visibilidade internacional. Então, acho que isso também ajuda um pouco a contar a nossa história. E eu acredito, Milton, que a história da arte e da tecnologia se faça, ou ela também possa se fazer a partir desses eventos. Se a gente pensar no evento da Suzete, que já existe há tanto tempo e que nós todos conhecemos e participamos, acho que ele já traz boa parte da história da arte e tecnologia, não só na participação, mas também nas exposições que são feitas. Acho, inclusive, que esses encontros do JIP, dos grupos de pesquisa que acontecem na Unesp, na USP, enfim, já são também uma parte da história da arte e tecnologia que se constrói. Então, acho que a história da arte e tecnologia no Brasil, ela pode se construir a partir, sim, dos artistas, a partir, sim, das obras, das exposições, mas também desses eventos, daquilo que a gente promove. Então, como historiador, eu penso que as estratégias para se pensar a história, hoje elas são múltiplas e elas perpassam as nossas ações cotidianas. Vamos entrar para a história de uma maneira ou outra do modo como nós pudermos contá-las. Posso só fazer um comentário? Claro. Só um comentário. Eu quero dizer da minha admiração, Nara, por ti e pelo papel tão importante que você faz na nossa área, porque eu considero, sem dúvida nenhuma, você a única historiadora da arte e tecnologia dentro do Brasil que tem realmente a visão de estar fazendo a curadoria, de estimular o desenvolvimento dos artistas, quer dizer, as proposições de curadoria que você faz dentro da Factors e de outras exposições que você faz do próprio evento, elas estão, eu posso dizer, com segurança construindo um perfil de estudo que eu acho fantástico, quer dizer, abre essas portas de conexão com... Começou com essa abertura mais para o Sul da América Latina, mas realmente vem se expandindo. Eu acho que, juntando as propostas de curadorias tuas, as propostas dos eventos da Suzete, a gente tem realmente isso que você acabaste de falar, a história da arte e tecnologia do Brasil é construída, sempre, sempre vai ser, só que vocês carregam assim uma mão muito forte nisso que se desenvolveu até aqui. Eu acho que esses nossos estudantes que vivenciam hoje não têm ideia da importância desse papel de vocês nesse lugar. Eu, com certeza, eu tenho certeza de que é verdade que o evento que é feito em Brasília, quanto esses eventos que tu tem feito, são esse marco que vai ficar nos livros, que vai ficar na história. Agradeço muito por ter participado algumas vezes disso. Eu vou dar para o Milton encerrar. Tá, mas, Rô, obrigada, e na verdade somos mais pessoas fazendo, né? Mais pessoas, mais instituições, casualmente foram citadas de duas pontas, mas tem muita gente no Rio, em São Paulo, também produzindo, e vocês também são exemplo disso, né? Todos vocês. Eu estou falando da propriedade da coisa. Bom, obrigado, Nara. Com você, a gente... Aplausos Aplausos